Fala pessoal, mais um Diário de um Magnista e hoje eu estou em Recife, mais precisamente aqui em Boa Viagem Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clica aqui e se inscreva agora, não perde tempo E para você que ainda não apertou o sininho de notificação, aperte para você ser os primeiros a receber as novas notificações Então pessoal, eu estou aqui em Recife, hoje está chegando umas mudas que a gente mandou lá de Porongatu para cá De um cliente nosso e a gente vai acompanhar essas mudas, eu embarquei elas lá no sábado em Porongatu Hoje é dia 3 de março de 2021, quarta-feira e a gente vai pegar elas lá na Gol e vai levar a propriedade e vamos plantar elas Então eu quero mostrar para vocês como que essas mudas chegam em perfeitas condições, em perfeito estado Então a gente pode mandar muda aí para qualquer lugar do Brasil que você quer receber essas mudas E eu estou aqui na praia, está igual lá em Maceió, eu vou na praia e nem pisei na areia ainda pessoal E nem vai dar tempo também, a gente já está saindo para fazer essa correria com as mudas E também lembrar que o nosso Mahogany 3ª edição já está aberto pessoal As vagas, se você aí quer participar, clica aí, se cadastre e vamos lá Que esse ano vai ser um ano aí muito especial, mais 100 hectares de mogno africano plantado lá no nosso projeto em Goiás E estamos aí pessoal, vamos lá correr, olha aqui, filmar aqui um pouquinho para vocês verem o look que eu estou vendo Só passando vontade, mas assim, o trabalho é bom, faz parte e vamos lá, estou muito ansioso para a gente começar esse projeto Um projeto bacana aqui em Pernambuco Abraço gente, vamos seguir que só estamos começando o dia, o dia ainda é cumprido pela frente Vai ser um dia de mogno, o primeiro que eu vou fazer aí em dois dias, hoje e amanhã E para vocês acompanharem tudo, um abraço pessoal Fala pessoal, a gente já está aqui na Golog para pegar as mudas E já já, a gente vai mostrar para vocês aí, como que elas chegaram aí, como que elas acham, ok? Aí pessoal, as mudas já está, já está aqui já, ó Daqui a pouquinho a gente vai, vai mostrar aqui o restante das mudas ali, para vocês poderem ver, tá ok? Pegando agora estrada lá para Bonito, olha aí as placas aí, ó Vamos seguir firme, estamos com a muda dentro do carro, só para vocês terem uma ideia pessoal A gente carregou dentro de uma Fiat Toro, 3.300 mudas de mogno africano, tá? Só para vocês terem uma noção aí, de quantidade de veículo, tá? Para poder transportar as mudas E chegando lá, nós vamos abrir as caixas, vamos acoplar as mudas Como elas têm que ser acopladas, dar o primeiro trato nelas, né? Para não deixar ela na melhor condição possível Começar a olhar a terra, já fazer os primeiros preparativos E se Deus quiser, no final do dia a gente já vai estar plantando algumas mudas hoje Pessoal, eu estou aqui com o Júlio Fala pessoal E aí Júlio, qual que é a sensação aí de estar levando as primeiras mudas de mogno africano lá na sua área Aqui em Pernambuco? Sempre mesmo transportando, sempre mesmo levando É emoção Pois é, como investidor e entusiasta do mogno Eu estou extremamente animado Com o início do processo, o início da jornada, né? Você vê as plantinhas, receber as plantinhas O Rodrigo teve todo cuidado E enviar, chegaram perfeitas É bom mencionar isso Chegaram perfeitas E agora a gente está indo plantar Então é como você poder ir para a maternidade e ver seus filhos, né? Exatamente A gente vai ver nascer agora As primeiras 3.300 mudinhas É isso aí pessoal Então vamos seguir firme para a gente poder plantar essas mudas o quanto antes Um abraço Olha aí pessoal As mudas já estão aqui na propriedade Olha aí a quantidade de caixa Olha aí as mudas aí Já está tudo pronto Aqui é a área que nós vamos plantar Bem aqui do lado E estamos aí A todo vapor para a gente poder Chegar aí Nosso objetivo Vamos treinar a equipe aqui hoje também Um rápido Rápido treinamento Deixar tudo alinhadinho aqui Então é isso aí Então é isso aí velho Hoje eu estou com um chapéu Chiquetoso aí pessoal Olha aí Prestou Esqueci meu chapéu Não deu para trazer Então daqui a pouquinho tem mais Ação aqui Nós vamos começar a fazer aqui agora Olha só pessoal Aqui nós vamos plantar Tudo em cova Olha só Estamos jogando calcário Na cova Para vocês poderem ver Olha só A gente colocou uma corda aqui Para fazer o alinhamento Aqui é um plantio É curto Nas ruas curto Então eu preferi usar uma corda Para a gente poder Ficar tudo muito bem Alinhadinho Aqui ela está jogando Calcário Na cova Tudo Tudo certinho Aqui ó A casa ali Os meninos Chegando com a água aqui E Aqui ó Calcário Daqui a pouco Nós vamos já misturar O adubo Para a gente poder fazer Essa A primeira etapa Do projeto Aqui do Julio Aí já estamos Aplicando já O adubo Fosfatado De arranque Como é plantio em cova A gente já recomenda Fazer Essa adubação Já junto Com a Com o plantio Antes Então é uma operação Que já vai adiantando Muita coisa Depois a gente vem Com a terra por cima Misturar da terra E planta A muda É bem prático Bem rápido Olha só Que região bonita Essa aqui Ali tem uma rede de energia Nós vamos ter que Não plantar Debaixo dela E o tempo Acabou de cair Uma chuvinha Aqui agora Um chuvisquinho Aqui E agora O plantio Para medido A gente Comprado Essas varetinhas Aqui Para fazer A cova Uma turma Que preferiu Cavocar com a mão A gente voltou A terra Com calcário A adubo Eles preferiram Cavar com a mão Mesmo Depois vem E acomodar Esse acabamento Com a mão Sem dúvida Nenhuma É muito melhor Mesmo E lá O pessoal Tá tampando As covas Que fez Pra poder Depois a gente Vim A terra Já tá bem Macia No plantio E tamo aí Engarrado Pra poder A gente plantar O pontapé inicial Amanhã Nós vamos Ter mais Colaboradoras Aqui Pra gente Poder dar um tapa Ainda maior No plantio E a gente Acabar aqui Até O amanhã Final do dia Quinta-feira Dia 4 Ou dia 5 De março Na sexta-feira Assim fica Já Batida a régua Aqui Tudo certinho Tudo 100% Esse Plantio Fazendo Botar Aqui as covas Esse chão Aqui tá muito mais Macio Do que o outro Olha aí Que chão Bonito Que tá aqui Olha aí Colocando calcário Na área Seguindo firme Aqui Olha aí Pessoal Esse chão aqui É meio Baixada Não é baixada Baixada De alagar Não Mas vai ficar Muito bonita Plantada Aqui O chão Aqui é um chão Bem maciço Mesmo Bem maciço Aqui ó Já vai Tampando as covas Que já vai Jogando adubo Já jogou Calcário agora E ali a turma Já vai Plantando as mudas Aqui Já vai ficando Tudo plantado Tudo 100% Aí aqui Nessa semana que vem Já vai entrar Com herbicida Também Pra já dar A primeira aplicada Pra segurar o mato Aqui é um chão Muito rico É O mato aqui É muito agressivo Também Então vai ter que entrar Rápido Com herbicida Olha aí pessoal Tanajura Isso aqui ó Vende no quilo Tá O quilo O quilo Quanto aqui é mesmo 20 reais 20 reais o quilo Isso aqui é pra comer Viu pessoal Aí do Goiás Vocês não conhecem Isso aqui Ele tá falando Que uma pinga É bom demais Olha aí Frita ela e come Deu até água na boca Agora Viu Uma pinguinha Vai boa Falou então amigo Obrigado Viu E aí pessoal Eu já tô 100 metros A nível do mar Aqui Onde eu estou Já é uma altitude De 700 metros Vocês viram A Santanajura Aí atrás Aquelas formigas Como que é a vida Lá No Goiás A gente preocupado Com formigas Matando Matando as danadinhas Para não prejudicar o mogno E aqui pessoal Aonde eu via gente Eu via O pessoal Com recipiente Catando A Santanajura Mas muita gente Muita gente A gente andou Numa estrada De chão De chão Bem sinuosa Uns 15 quilômetros Aonde tinha gente Nessa estrada Muito Moradores Crianças Todo mundo Com esse pinhetinho Pequenininho Catando as formigas E colocando Lá dentro Aqui Eu acho que é uma tradição Deve ser muito gostoso Também Essas formigas Eu até comprei Eu até comprei Um pouco dela Aquelas que eu mostro Aqui no meio Eu comprei Para fazer E experimentar Ver se realmente Elas são saborosas Como o pessoal Aqui fala Que são gostosas Tem que experimentar A cultura local Hoje a gente viaja A gente tem que Aprender um pouco mais Também Eu particularmente Uma vez Que eu vi E achei interessante Até vou olhar Um pouco só A nossa família Mas elas continuam sendo O problema Da cultura do mundo Mas É um trabalho contínuo Porque a gente não pode Cessar Parar Tá Agora amanhã A gente vai continuar O plantio A gente vai continuar O plantio amanhã Eu vou dar uma explicação Como que Operacionaliza Ebsida Para poder Deixar a turma E afiada No plantio Acho que amanhã A gente acaba Esse plantio São 3.300 mudas Então é bem tranquilo É bem De boa Vai dar para cumprir Essa meta Tranquilamente Olha aí Olha aí pessoal A canajura Ali pertinho Para vocês verem A farofa dela Estão vendo aí Agora eu vou Um pouquinho No meu prato Aqui E vou comer Para vocês verem Aqui Parece uma formiga É uma formiga Gostoso 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 Já está na canajura Já está na canajura Deu gostinho Comer outra Aqui Olha Pega Vou mostrar Aqui Espera aí Espera aí Aqui Gostoso Está provado Então pessoal Estamos chegando A mais um final Do diário De Mogunista E esse diário Foi muito especial Nós estamos aqui Em Pernambuco Fazendo Uma consultoria Um trabalho De introdução De Mogunafricano Aqui numa área Aqui realmente Deu para mim perceber Que a terra É top Muito boa A terra Terra aí De cultura Que a gente fala Aí em Goiás E fora Que foi uma experiência Bacana Esses dias A gente Não só Conhece o lugar Mas a gente Acaba se adaptando Aqui um pouco As As Aos modos Que as pessoas vivem Aos pernambucanos Conheci o pessoal Do campo Que trabalha Trabalha No campo Então isso Para mim realmente É uma experiência Fantástica Eu gosto De conhecer pessoas E engrandece muito O nosso trabalho E dizer Para vocês Que a gente Continua firme Aqui Em quase todo o Brasil Está ainda Em lockdown Comércio fechado A gente Viaja Mas a gente Toma todas As precauções Possíveis Para a gente Realmente É tomar cuidado A saúde Realmente É O nosso maior patrimônio Então a gente Tem que fazer O possível Para a gente Conseguir Se cuidar E Reforçando Eu falei lá No final do vídeo Que nós Já iniciamos A terceira edição Do Mahogri 404 Eu vou deixar Aqui embaixo É o formulário Para você Que não Ainda Não conhece Eu vou deixar Pessoal Uma sequência De links De vídeos Que a gente Explica Nas lives Que eu fiz Explica um pouco Mais sobre O projeto Para você Se interar Dos fatos E poder Aprender Um pouco mais Sobre essa cultura Fantástica Que é O Mahogri No Africano Então eu vou ficando Por aqui Hoje eu estou voltando Para Goiás Mais tarde Então Hoje É onde Descanso aqui Eu acho Pessoal Depois da terceira cidade Que eu fui Litorânea Eu acho que hoje Eu vou conseguir Pisar na areia Tá Aí eu vou mandar Uma foto De comemoração O Goianão Na praia Pisar um pouco Na areia Sentir A energia Praiana Tá ok pessoal Queria estar Com a minha família Aqui Mas infelizmente O trabalho Minha esposa Trabalha Meu filho Estuda Nós temos Uma menininha De um ano A Esther Então É complexo A gente viajar E também Viajar Trabalha Acaba Que não sobra Tempo A gente Poder Curtir E o bom De viajar Com a família É curtir Descansar Aproveitar Junto Mas Tudo tem A hora certa O momento certo Então pessoal Vamos lá Para quem ainda Não se Inscreveu Nosso canal Se inscreve Que agora Toda vez Eu troco o lado Não sei se é aqui Ou sei se é aqui Então é um dos dois lados Eu confundo aqui Com a câmera Vou pôr um xizinho Aqui no celular Para toda vez Não esquecer E a gente poder fazer Com mais Precisão Então um abração Para vocês Fiquem todos com Deus Então um bom final de semana E vamos lá Vamos Que só estamos No começo Pessoal Só estamos Na pontinha Do SBN Tchau Tchau Tchau